Bom dia! Bom dia! A gente começa mais um vlog Passeando com a mãe Indo lá para Milão Vamos conhecer as belezas Que você tenha me dizer aí Tudo bonito Lindos passarinhos acolher Acordei amanhã Aqui em Viveroni Bem cedinho É maravilhoso E a nossa aventura Viva a nossa aventura E é isso Partiu a aventura E está um ventinho gelado Vamos Vamos que vamos E aí, congelou? Não muito Mas Congelou É a pausa para colocar o casaco agora Quantos graus? Três! E o sol nascendo Maravilha Acho que a parte mais difícil agora É segurar o celular Porque meus dedos estão cogelando Bom, depois da correria Não deu nem tempo de gravar Porque a gente estava atrasado para o trem É isso, indo para Milão E quentinhos Chegamos em Milão É... O trenzinho foi barato O valor da passagem 9 euros Você vem direto As passagens aqui Cada determinado lugar É um valor E é isso Bem barato Não é? E agora aproveitar Parece que a gente está saindo da estação do braço aqui Eu vou mostrar a estação É porque disse que é muito bonita É tipo um castelo, né? É um castelão Então eu vou explicar Já de antemão para todo mundo, né? Minha mãe não enxerga E... Eu tenho que mostrar de uma forma diferente E explicar o que eu estou vendo, né? Porque eu sou os olhos dela Então... É assim É o que? A gente tem que estar junto Ah, mas daí ou eu filmo Ou eu estou junto na foto Hoje não tem ovo cozido Porém tem bolo No saquinho aqui, ó Chocolate É, velho Você quer ir para a Europa Você tem escolha Ou você passeia Ou você ostenta comendo Ou você faz seu hang leva Daí você fica na sua casa reclamando Que não pode viajar Não pode fazer nada Tudo é questão de escolha Não é? Uhum Aqui é uma parte... É as pedras normais E aqui é tijolinho Duas colunas Bem gigantes do lado Tem um portal curvo No centro dela Entrando dentro Você vai ver que tipo Tem... Tudo é de coluna E em cada coluna Tem um cara lá em cima Olhando aqui para baixo E... E ela não tem iluminação E o teto é de vidro Tudo curvo A gente vai lá para tocar Nosso método É de ensinar assim A parte de baixo É uma curva É Tipo, todos são um portal assim curvo Em cima vem as colunas E uma base Que nem se fosse uma... Uma sacadinha Uma guarita E em cima vem Uma continuação Outra coluna E em cada uma dessas Tem uns caras tipo Olhando para baixo Entendeu? Hummm Nós estamos na praça do Omo Onde a história A história O castelo E a história Toda contada Pelo lado de fora Que barato Que é sensacional Ai, a atração daqui é isso A galera quer tirar foto Com os ratos de asa Os caras ali ficam Colocando ração para cobrar Ou faz selfie Minha mãe também adora fazer selfies Pode? Pode tirar Agora eu vou mostrar a porta A porta Eu vou explicar daqui Ela é todinha trabalhada Ela tem várias fases de Jesus Cristo Em todos os tempos Ressurreição E sei lá Mas que história Que eu não sei toda a história da Bíblia Mas é fenomenal Vem ver Essa aqui é a porta Daí começa aqui ó Várias estátuas Você pode passar na mão em tudo aí ó Aí são pessoas aí As pernas Cada módulo tem uma E é tudo de ferro Esse é como se fosse um anjo É Que legal É diferente É de ferro É tudo de ferro Aí no meio também tem uma É o rosto Chegamos no próximo ponto turístico Chegamos aonde? No castelo de Escor Escor Zesco Zesco Um castelo de defesa Aqui é assim ó Tijolinhos também Ah tá E pedra Sempre dividida Aqui do lado Tem o finalzinho Que é onde fica o arco Ah tá E em cima do arco tem um cavalo Sentado no Humberto Prismo Não Não O Humberto Primo tá sentado no cavalo É Esses caras aí Parte quadradinha Do forte O lago é um corredor? É um corredor enorme Atrás de você Tem um lago Que tem um reflexo bem louco Atrás Tem que explicar aqui para as pessoas Que a nossa explicação É tudo desenhado Para você Mentalizar Retângulo É o espaço Com as paredes No centro tem um lago Que vai até o final Ele é bem rasinho Final E lá tem uma menininha Fazendo uma abertura Sinistra Que atrapalhou a nossa explicação Mais uma Essa é triangular Ela é bem geométrica Aí é a mão que ele tá tipo rezando E se você subir mais Toma o rosto Narizinho Pontudo Amantes da natureza A gente troca A energia né Nossa Que pena que eu não tô descalça Pode ficar? Tira Tira tua mochila Põe tuas costas aqui A gente filma Mas agora a gente faz de verdade né? É Trocar energias porque Nossa A vida é necessária É muito boa Agora aquele momento de Descanso Aproveitar o sol Aquele momento de pausa Descansar um pouco Aqui né? Coitado da mãe ali Fazer a mãe andar o dia inteiro Nossa Que delícia Aí depois você fala Ah o Kaléu não para O Kaléu anda de bike Kaléu É ótimo Gratidão Pelo meu filho ser Kaléu Fogo que atravessa o céu Tá aí Ai que delícia Nada como a mocinha no parque E Estamos aqui num almoço em família Eu A mãe E o pai E o pai lá no Brasil Chegamos No arco Mais um monumento Tá rolando uma obra ali atrás Mas Não é obra né? É construção E Não sei o que falar Sei que é muito bonito E se vocês gostarem Venham Venham desfrutar também com a gente Um quadrado com buraco Redondo Um quadrado com buraco redondo E uns cavalinhos em cima ainda Pois é É um tal de porto tchinese Não tem ideia Nem eu E é daqui que a gente encerra Com esse sol na cara maravilhoso Hoje o dia Hoje o dia O que você tem a me dizer mãe? Hoje o dia Maravilhoso dia Andamos Mas que notícia ruim Mas maravilhoso Então é isso Terminamos aqui o passeio na Itália Em Milão Em Milão Em Milão Daqui uns dias mamãe está indo embora Sentirei sua falta Mas vai ficar com o pai lá e vai Daqui a pouco volta para visitar de novo Com certeza É isso Manda um beijão para todo mundo Um beijo para todo mundo E não esqueça Inscreva-se no canal Porque logo mais eu posto uns vídeos de patins Muita aventura Muita coisa E é isso Tchau E viva Bobi Kili E o que? Viva Bobi Kili Viva Bobi Kili